As vezes a gente acaba se prendendo demais na rotina Perdendo nosso brilho Esquecendo que os verdadeiros deuses estão em nós, tá ligado? Esquecendo do poder do agora O poder das mudanças Fé no tempo Mudanças são como demônios e milagres Estão por todo canto, mas você só enxerga quando se propõe a vê-los Sede de som, mundo vinagre, você busca reflexo ou reflexão Toda vez que se olha no espelho te ensinam Que todo sonho é um atraso de vida Acreditam que se der certo foi um acaso divino Profecia se cumpre a impaciência, virtude A falta me fez achar que o eclesiastes zero nuvens Os insetos se subvertem se o inverno não passa Ao incerto se submetem se inferno são casas As águas que te separam do que se quer lhe causam medo Mas verás que de perto são rasas Tantas vitrines te prendem no mesmo enredo Fica difícil acreditar que o bem vencido É bem mais fácil pensar em se dar por vencido No fim do dia, eu sei o que cê tá sentindo, mas Mudanças vêm e vão Tormentos vêm e vão Momentos vêm e vão Pessoas vêm e vão Mudanças vêm e vão Os dias vêm e vão Amores vêm e vão Dinheiro vêm e vão 2012 na praça, amor na veia 18 anos sem planos, 10 anos Quarta-feira na baleia Mil sonhos sem ganhos Hoje nós somos, vingamos, semeia Roda de reza, de farelos Nos tornamos santa ceia Lembra do Vitor? Hoje é Rorotarri E o Tarixi Agora é Marte MC Se perguntasse se eu sabia o que tava por vir Claro que não, só abrindo agora Ainda corro pra aqui Entendam o poder da fé antes de encarar a rotina Aprendam a olhar além do que captam suas retinas Tô montando um castelo com esses blocos de rimas Sua verdade só se eterniza se antes te domina Eu acho graça desses MC Com frase pronta da internet Esses clipes de chroma key Pra mim, riqueza é tá no topo com os meus Lembro de antes, brindo agora Olho pra eles, vejo Deus, fé Mudanças vêm e vão Tormentos vêm e vão Momentos vêm e vão Pessoas vêm e vão Mudanças vêm e vão Os dias vêm e vão Amores vêm e vão Já quis ser o vermelho, azul o preto Logo percebi que só tinha vocação pra ser eu mesmo Tempo é bipolar como meus planos também são Corto os anjos, ando com os demônios Por isso busco minha benção Tento tocar as estrelas Financeiro não deixa, mudei pras mudanças Não vem, peca, só se queixa Trampa, aprisona, canto Dizem pra rua, difícil conciliar duas vidas Não tem dinheiro nem pra uma Algumas ideias tão presas numa gaiola Mas não sinta medo de voar pra chegar onde cê quer pique vaiola 2005, começa a história e faço minha história Salve cantinha, corrompa é nos trazer agora Plano alfa, trato na bafa Eles querem ver os tem, os sonhos líricos Ganha as ruas com meus mano, pique, blue hill Com linhas, tô mal sofrido Com leões, assumo o zisco Hoje um EP, manhã um mixtape, futuro um disco Mudanças vem e vão Tormentos vem e vão Momentos vem e vão Pessoas vem e vão Mudanças vem e vão Os dias vem e vão Amores vem e vão Dinheiro vem e vai Sonhando em voltar pro tempo em que cê vagava nas ruas Ao invés de se matar num trampo das duas às dez O tempo passa, as dores nunca, a vida cobra A grana some, seja homem Assuma os papéis, a culpa te estresse Eu sei que cê anseia por mudanças Pondo a vida na balança e o que cê ganha não cobre Só que a fama era um penhasco e Deus me disse não sobe Que o demônio era um amigo me dizendo se jogue Um irmão disse que ninguém de fora abraçaria o corre Grintei tão alto que me ouviram no cangaíba Cês me comparam com esses caras ainda Todos querem um jeito de entrar no jogo Eu tô caçando uma saída Quinze milhões de méritos pra pôr amor na pista Vão cafetinar seus sonhos se você não for ligeiro Eu tive que mudar meu foco, parceiro Pra não morrer pensando que Deus era só um homem com muito dinheiro Mudanças Does Bad pepperm sorve ? Mua